Senhoras e senhores, muito bem-vindos a mais um vídeo, hoje eu tô um pouquinho triste, nem tanto, porque o Blank apareceu aqui sorrindo e uma cartinha sensacional do Blank, né, troféu ídolo multicampeão aqui dele, linda, linda carta, mano, dedicação alta na defesa, olha os atributos, 90 de físico, 94 de defesa, ritmo muito bom, mas por que eu tô um pouquinho triste, gente? Por conta desses esquemas de apostas com jogadores que tá rolando, né? Cara, que parada surreal, sabe o que eu me sinto? Me sinto tipo um palhaço, torcendo pro meu time, e aí tem jogador lá que acaba fazendo essas paradas, né, aceitando aí oferta dessa galera de apostas e se corrompendo, né? Claro, não aconteceu nenhum caso com o Vasco, não vi nenhum jogador aqui do Vasco ainda, falei meu time porque eu me sinto um pouco dessa forma, né? A gente tá torcendo, a gente gosta do esporte, a gente gosta de futebol e acaba acontecendo essas paradas que é meio triste, né? Mas vamos ver o que vai rolar aí, enquanto isso a gente vai montando draft que tá bom demais. Olha o Sanches aqui, inclusive, totes, tá? Seleção da temporada, jogador zaço, tem o Blank também, já deixa o like, se inscreva no canal e comenta aí também se você tá por dentro dessas paradas aí de esquema de apostas que tá pipocando aí os jogadores e muita coisa sendo jogada no ventilador. Lozano na ponta esquerda, eu acho que é uma boa opção, rapaziada. Então vamos de Lozano. Seguinte, rapaziada, momento patrocinador. Vocês estão ligados que Blaze é a grande patrocinadora aqui do canal e temos um joguinho novo na Blaze. Pra quem não conhece, uma plataforma tem jogos onde você pode jogar, você pode ganhar um dinheirinho, mas lembre-se, você pode perder também. E o mais importante, para maiores de 18 anos e o foco é o entretenimento, beleza? Vem comigo. O joguinho novo é esse aqui do Foguetinho, tá? Se chama Limbo. O que que acontece aqui, mano? Você tem mais ou menos que adivinhar, tá? O multiplicador que ele pode alcançar. Então, por exemplo, eu vou botar aqui uma quantia de 100 pra gente ir jogando, tá? Eu tô com 4.497 e aqui, ó, o multiplicador, eu vou botar aqui que ele pode chegar a 26. Se ele chegar a 26, já tem até aqui, ó, eu posso ganhar 2.500. Minha chance de ganhar é baixíssima, 3% só praticamente. E a gente vai indo. Ó, perdi. Beleza, a gente vai indo. Caramba, duas seguidas aqui que não foi boa. Mas como a gente botou só 100, a gente vai indo. E na hora que a gente ganhar, vocês vão ver. Pode vir uma bolada boa, mano. E pode passar de 26 também. Pode rolar um multiplicador de 50. Vambora, vambora, porque vai dar bom isso aqui. Tá subindo, tá subindo. 4. Eu adoro quando isso acontece, mano. Multiplicador de 103 e 26. Olha só, meu total agora é 6.097. Eu tava com 4.000, perdi um 100zinho ali que eu fui jogando. 100, 100, 100. Quando veio, veio essa lapada gigante 103 vezes e o total foi pra 6.097. Mas, vou jogar mais um pouquinho, hein. Vou até botar aqui, ó, 30 multiplicador agora. Se eu ganhar 30, vou ganhar 2.900. Mas como vocês viram, a gente pode ganhar até mais. Vamos ver o que vai rolar. Deu de 103, deu ruim agora. Vamos lá, vamos lá, Foguetinho. Passa de 30, por favor, Foguetinho. Passa de 30 pra gente, mano. Se não der, vou ficar muito triste, tá? Mas eu confio. Tá bem baixo, tá bem baixo, tá bem baixo. 5. Ó, a gente já tá voltando no patamar que a gente começou. 4.000 e pouco. Tá na hora do Foguetinho explodir. Bora, Foguetinho. Faz uma de 100x pra gente. 38. Não foi isso aí, mas tá ótimo. 38, eu tinha botado aqui o nosso multiplicador. Como o 30, ele passou e a gente tá com 7.397. Melhor ainda do que quando deu 100, né? A gente ficou com um montante maior. Fazer o seguinte, eu vou parar por aqui, porque eu tô feliz aqui. A gente começou com 4 e alguma coisa. Terminamos com 7.397. Deu bom. Deu bom demais. E quem quiser jogar o limbo, basta você entrar na Blaze, fazer sua conta. Mas lembrando, é para maior de 18 anos. E olha só que da hora. Você pode fazer seu depósito via Pix, ou seja, o dinheiro já cai na hora pra você começar a jogar. E pra sacar também é tudo simples e fácil. Mais uma vez, gente, para maiores 18 anos. E não se esqueçam também, usar o nosso cupom LUC, porque aí você ganha um super bônus de boas-vindas. Então aproveita essa oportunidade, usa o nosso cupom, vai pra cima. Ah, e outra informação importante. Agora é boa. Então a gente fica feliz, né? Tô voltando de viagem. Eita, o Rodriguinho apareceu aqui. Ih, rapaz, olha esse rito aqui também. Não tinha visto ele dessa maneira ainda não, pô. Cartinha boa, hein? Cartinha boa. Mas tô voltando de viagem, como eu ia falando. E modo carreira deve voltar em breve, mano. Em breve deve voltar. Mas confesso que esse draft tá me animando. Tô ficando feliz. Comecei triste, mas esse draft tá animador. Vou botar aqui, ó. Eu tenho pego muito seguindo o Benozia aqui, que é muito boa. Essa cartinha dele é surreal de boa. É que eu falo pra vocês, mano. Ele tem 88 de viral, mas parece ter uns 98 no jogo. Porque ele tá em todos os cantos. Mas botei o Benzema, porque o Benzema também é brabo. Poderia até aparecer ele agora. Eu botaria ele no time com gosto. Barella, De Jong. Deixa eu ver. De Jongzinho. Indicação alta. Precisa de um cara mais defensivo mesmo. Eu acho que vou pegar o Barella. Tem o Odegaard aqui também. Excelente cartinha, mas eu vou pegar o Barella sim. Já temos o Blank. Será que vem outro zagueiro bom? Ih, rapaz. É o dia. Neste. Neste aqui, ó. Tem outras cartinhas do Neste até melhor que essa, mas... Neste é Neste e já vem pro time também. Mais um zagueiro. Ricardo Carvalho. A gente tem um trio de zaga bem interessante. Agora a gente vai pro lateral esquerdo. Aqui foi mais triste, né? Esse Nuno Santos sempre aparece quando vem aí nessa taxa de composição de ADE, né? Ele sempre aparece impressionante. E na direita, vou pegar o Frimpong. Tem ali até o Emerson Royal, Pedro Pong. Eu vou botar o Frimpong. E no gol, quem será que vai aparecer? É, aqui no gol a gente não teve muita sorte, rapaziada. Botar Ledesma e a gente tenta tirar um cara melhor agora no banco. Mas o time, no geral, tá legal até. Até os dois laterais aí já tá ok. Eu preciso de um goleiro bom. O Ransdale tem Tots. Então vou pegar o Cobel. Vai que aparece o Ransdale e o Tots mais pra frente? Ele é bom, tá? Agora, lateral esquerdo e direito. Bom, Alex. Nossa Senhora do ONU EA maravilhosa. Te amo. Que isso. Theo Hernandes, amigos. Tots. Que cartinha linda, velho. Seleção do ano. Agora que eu notei, né? O design do Tots. Eu falei Tots, né? Mas o design do Tots, que é a seleção do ano, é até parecida com o Tots. Tem o diamante atrás ali. O diamante, tipo um dos cristais, na verdade, atrás dos jogadores, né? Só que eu achei o design do Tots mais bonito que os Tots. O que vocês acharam? Mano, o Tots, pra mim, é o melhor evento do ano no FIFA. Eu acho que a cartinha deveria ser ainda mais da hora, tá? Ficou da horinha. Ficou, mas sei lá. Não sei. Não me encantou tanto. O Tots já chama mais atenção, tá ligado? Pô, essa cartinha Tots chama muita atenção. Bota a responsa. E segui... Meu Deus do céu, eu não tinha testado ele ainda, pô. Rapaz do céu, vai se criando um time monstro, tá? Deixa eu ver. O Nessa vai ficar centralizado mesmo. Vamos botar o Rubem Dias numa ponta e o Blank na outra ponta. Cara, é um ponto esquerda mais... Nossa, gente. Que isso? Que draft é esse, na moral? Na moral mesmo? Não, na moralzinha. Que isso, mano? Esquece que eu falei de ter um meio campo mais defensivo. Vamos dizer, Dani e Benzema aqui. Que isso? Que time apelão é esse, mano? Cara, se aparecer o Vini Júnior aniversário, vai ser lindo demais. Deixa eu botar o quadro aqui. Precisamos de um ponto esquerda melhor, tá? Um ponto esquerda aqui melhor. Veio cantonar, garrincha. Ó, apareceu até um ponto esquerda melhor, mas nesse caso eu acho que eu vou de cantonar. Garrinchinha, tem que ser interessante se ele fizesse a ponta esquerda. Deixa eu pegar o cantonar. Tem que aparecer um ponto esquerda. Não é possível que não apareça. Sempre aparece um monte de ponto esquerda, mano. Tá? Temos aqui... Vou pegar o Rodri. Vai ser o Rodri. Medo de não aparecer nenhum ponto esquerdo. Mas tudo bem que esse losano não é tão ruim. Ele corre bem, pelo menos. Tô com medo que não vai vir ponto esquerdo, ó. Até o Traoré, o Rush faz a esquerda? Não. Então vou pegar o Traoré, que a gente vai melhorar o nosso lateral direito ali, ó. Esse Traoré é bola, hein? Se bem que o Frimpong também é bom, mas vamos botar o Traorézinho aqui. Cara, tem que aparecer um ponto esquerda, vai. Tem que aparecer um ponto esquerdo. Doni aí, vai. Manda, manda. Não trava não, não trava não. Vai, manda um ponto esquerda bom. Ponto esquerda, ponto esquerda. Apareceu um ponto esquerdo. Triste. Cara, não vai vir ponto esquerda bom. Pode escrever. Cara, tá aparecendo tudo ponto esquerda mais ou menos, velho. Não é que é mais ou menos. O Luiz é bom, mas essa cartinha dele é mais ou menos. Não é possível, velho. Ah, Diogo Jota. Vou encaixar ele na esquerda. Ih, ele joga de ponto esquerda. Fechou. Fechou, a gente tem um ponto esquerda brabo. Diogo Jota. Fechou, fechou. Valeu, Doni. Olha, mas foi por ali, hein? Foi perigoso. Quase que não apareceu um ponto esquerda aí. De origem mesmo. Nem apareceu um cara tão bom na ponta esquerda do draft inteiro. Tá, o melhor foi aquele 87 que eu nem peguei. Eu peguei o Cantona, acho que quando apareceu o 87. Mas o time titular ficou monstro. Tirando o goleiro também. Agora que eu tô notando, né? O goleiro não foi aquelas coisas. Mas de resto, mano, ó. Vou testar esse Blanc que eu não testei ainda. Titan. Esse Rubem Dias Tots. Vou testar ele. Quem mais? Quem mais? Zidane. Ai, com... Titan eu não tinha testado ainda também. Então, três jogadores pra gente testar aqui e ver como vai ficar esse time. Deixa eu botar o Traorei porque ele foi pro banco de novo. Nem sei como. E vamos de treinador. O Guardiola. Pensei que ele ia me dar pontinho, mas nada. Eu vou botar o JJ, então. E o Jorge Jesus. É isso, amigos. Que time, hein? Que time, hein? Sanches, Zidane e Rubem Dias. Eu acho que por pouco a gente não fez o 93 de classificação. Porque o time foi embaçado, certamente, com os melhores times que eu já fiz no FIFA aí. 23, no draft. O time do cara tá bom também. Bola com ele, hein? Eu acho que podemos esperar muita dedicação dos atletas em campo. Firmado o time da casa. De hoje. A página dele assim me passou. Boa. Bom bola no Sanches. Olha o Sanches. Cara, o que foi isso? Eu mandei passar três horas antes, mano. O jogador não fez o passe. Sem zoeira. Depois de três horas ele fez. Zidane. Boa jogada. Ai, me deu mal. Boa jogada. Olha o Diogo Jota. Ah, não, mano. Ai, toquei errado. Não, mano. Perdemos o gol. O cara mexeu o goleiro e eu não notei, mano. Chutei em cima do goleiro de... Porque eu fui... Viajei. Ih, vou tomar o gol. Para fora. Perdeu, perdeu. Seguei e foge. Para ele perder esse gol. Boa jogada. Ah, dominei mal com o Zidane. Zidane. Zidane, cruzamento. Não deu, não deu, não deu. Bora, 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 Santos. Boa, dominou bem. Tô cruzado. Ai, como que chutou tão mal, mano? Ai, dominou mal de novo a bola na cara. Faz o gol. Finalmente. Finalmente, velho. Caramba, a gente tá perdendo muito gol, velho. Mas muito gol. Agora a Sanchez fez. 1x0. Vambora. Boa jogada. Ai, mano. Era girar e bater. Olha o Jairzinho. Escapou bem. Nesta foi monstro agora. Boa jogada. Boa bola. Boa bola. Bodri. Ai, não dominou a bola. O jogo tá perigoso. A gente tá melhor, mas tá perigoso. Boa. Não sai o ataque. Não sai o ataque. A bola é da defesa. Ó, vamos tomar, ó. Sabia, mano. O jogo tá perigoso. A gente tá jogando melhor, mas... Não tô aproveitando as oportunidades. Boa jogada. Cara, por que que não cruzou ali no Sanchez, velho? Ó o Blanc. Boa, finalmente acertamos o passe. Não tava acertando de jeito nenhum. 2x1 no Sanchez, brocando de novo. Boa jogada de novo. Boa bola. Ó o Benzema. Benzemito. Faz o gol 3x1. Caramba, como é que essa bola passou? Pressão. Recupera a bola no ataque. Hum, não. Ô, meu goleiro. Pegava, né? 3x2 ali, mano. Não bate o rebate. Saí jogando errado. Ele aproveitou, né? Benzemar. Boa jogada. Isso. Isso. 4. Mais um no Sanchez. E Benzemar resolveu jogar a bola. Aí quando ele resolve, esquece. Jogadaça. Jogadaça do Sanchez. Ai, merecia muito. Merecia muito. Merecia muito, mano. Ih, largou. Largou. É, meu amigo, não teve jeito. Ele desistiu no finalzinho. Cara, aquilo é jogado do Sanchez. Merecia o gol. Se liga. O Sanchez marcou o hat-trick. 3 gols. Teve nota de 8.1. Benzemar, 8.7. Ele resolveu jogar, amigos. Aí esquece. Benzemar embaçado no FIFA. E é isso, rapaziada. Esse draft foi muito forte, hein? Talvez um dos mais fortes que eu já montei nesse FIFA, como eu falei. Espero que vocês tenham curtido. O time ficou muito bom. Tamo junto. E até mais.